oi pessoal você gostar nosso vídeo você pode você deixa um like e compartilhe esse vídeo e se você pode inscrever nosso canal e vamos ver é o melhor vou te mostrar Uau 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 U Então, você gostou do nosso vídeo, foi muito legal? Então, obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Falou, boa viagem e manda um beijo, manda escrever nos comentários, manda joinha e você pode assistir o Kelo Autista e seus amigos. Tchau! Tchau!